Olá pessoal, eu sou o Kaka e vou resolver um problema da Unifortaleza no Ceará para você. Um corpo de massa 2 kg está pendurado em um dinamômetro, preso ao teto de um elevador. Uma pessoa no interior desse elevador observa a indicação fornecida pelo dinamômetro, 26 N. Considerando a aceleração local da gravidade 10 m por segundo ao quadrado, como é o movimento do elevador? Então veja só, o elevador está aqui e no interior do elevador tem um dinamômetro. Vocês conhecem um dinamômetro? O dinamômetro geralmente tem uma mola aqui, apesar que hoje em dia tem dinamômetros eletrônicos, e um gancho e tem um objeto pendurado nesse dinamômetro. Quando esse objeto é pendurado no dinamômetro, ele puxa, faz uma força nesse objeto, nesse dinamômetro, e ele registra aqui uma força. Alguns são graduados em massa, em quilos, ou em libras. No caso, o dinamômetro americano, por exemplo, geralmente tem libras, mas também tem a opção para quilo, você altera lá. Então ele registra aqui o peso ou a massa do objeto. E esse dinamômetro está indicando 26 N. E o objeto tem 2 kg de massa. Sendo a aceleração local da gravidade igual a 10, então o peso do objeto é o quê? É 10 vezes 2, né? O peso do objeto é massa vezes a gravidade. Então o peso desse objeto, sendo a massa 2 kg, e a gravidade igual a 10, seria o quê? 20 N. Mas o dinamômetro está registrando 26 N. Então esse objeto tem um peso. Ele tem um peso. E esse peso puxa o dinamômetro, e o dinamômetro puxa o objeto aqui para cima, né? Ação e reação. Só que como é que o dinamômetro está marcando 26? É porque o dinamômetro está puxando o objeto com uma força maior do que a força peso. De 26 N para cima, está puxando. Por quê? Porque o elevador todo, sobre o elevador, deve ter uma força resultante maior para cima do que para baixo. Vamos esquecer o que está dentro do elevador. Vamos pensar só no elevador. Então aqui tem o cabo do elevador puxando o elevador para cima. E aqui, nesse cabo, tem uma força, que eu vou chamar de força de tração, puxando o elevador para cima. E aqui para baixo tem uma força peso do elevador, certo? Se a força de tração e a força peso forem iguais, o elevador ou está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Movimento com velocidade constante. Parado é velocidade constante. Só que a velocidade é zero, né? Então ele não tem aceleração. Se esse é igual a esse, não tem aceleração. Ok? É como se tivesse parado. E se o elevador está parado, o dinamômetro marca exatamente o peso do objeto. Então se o peso do objeto é 20, a força de tração aqui no dinamômetro é 20 também. Mas se a força de tração é maior do que a força peso, tá? Então vai existir uma aceleração para cima. Então se a tração for maior que a força peso, então a aceleração vai ser o quê? Vai ser para cima. Agora se o peso for maior do que a força de tração, então ele vai ter uma aceleração o quê? Para baixo. Por quê? Porque o elevador vai cair acelerando. A força aqui, a força peso é maior que a força de tração, não, então ela vai puxar o elevador para baixo e vai colocar no elevador uma aceleração. Ok? Tá. Então veja. Então como a gente percebe que o dinamômetro ele tem uma força maior do que a força peso do objeto, quer dizer que o dinamômetro está puxando para cima esse objeto com uma força maior do que a força peso. Ou seja, no elevador inteiro, a força de tração aqui em cima, ela é maior que a força peso. Porque isso está sendo transmitido lá para dentro. Ok? E daí? Qual que é o movimento desse objeto? Então primeira coisa. A gente já percebeu então que a situação é essa. Tração maior que a força peso. Porque a força de tração aqui no dinamômetro é maior do que o peso dele. Então ele tem uma força maior para cima. Tá? Só que isso quer dizer então que o elevador está subindo? Não necessariamente. O elevador pode estar descendo e para parar o elevador surgiu uma força de tração maior para cima. E daí o elevador vai freando. Tá? Então o elevador pode estar subindo com aceleração. Ele está indo cada vez mais rápido para cima. Ou ele pode estar descendo com desaceleração. Sendo freado. Sendo parando. Tá? Então pode ser essas duas situações. Agora qual que é a força? Qual que é a força? Então agora a gente olha o objeto. Então quer dizer que aqui nesse objeto tem uma força do dinamômetro que eu vou chamar de D para cima de 26. E uma força P para baixo que eu vou chamar de peso, né? De 20 newtons. Ok? A diferença a diferença dessa força aqui tá? É a força resultante sobre o objeto. E essa é a segunda lei de Newton. Força resultante vai ser a massa do sistema vezes a aceleração. Então a força resultante o sistema é só o objeto. Então a força resultante vai ser o quê? D que é a força do dinamômetro menos o peso vai ser a massa do objeto vezes a aceleração que vai ser colocada nesse objeto. Então vai ficar aqui 26 menos 20 é igual a massa do objeto que é 2 vezes a aceleração. 26 menos 20 dá 6 isso vai ser igual a 2 vezes a aceleração. Então quer dizer que a aceleração nesse sistema que valor que vezes 2 dá 6 é o 3. Então a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que para cima. Por quê? porque a força para cima ela é em módulo maior do que a força para baixo. Então essa é a aceleração para cima. Só que o detalhe a aceleração é para cima mas o movimento do objeto do elevador é o quê? Se o elevador elevador se o elevador está subindo subindo então quer dizer que o movimento é retardado quer dizer que ele está parando opa errei desculpa se o elevador está subindo como a aceleração é para cima o movimento é acelerado o retardado sou eu se o elevador está descendo tá então agora sim o movimento é retardado tá por quê? porque o elevador está descendo mas a aceleração é para cima então quer dizer que ele está parando então ele é retardado ok pessoal espero que vocês tenham entendido gostou do vídeo dá um joinha aí inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e conhecidos para divulgar esse conteúdo aqui e essa resolução tá bom se você teve dúvida poste no comentário desse vídeo que eu resolvo para você até a próxima